Oi gente, sejam bem-vindos a esse vídeo. Vim fazer o abertura de caixa da Natura. Chegou dois pedidos pra mim e foram pedidos pequenos. Então vou mostrar pra vocês bem rapidinho os produtos que vieram pra clientes e os que vieram de pronta entrega pra ficar aqui disponível com os meus clientes. Fiz esses dois pedidos porque tava numa oferta bem legal pra gente conseguir a bolsa, né? Mais uma bolsa da promoção do Dia dos Pais. Então vou formar alguns kits com essas bolsas aqui. Então esse pedido veio essa. Também tava numa promoção boa esses kits aqui, ó, do Essencial Supleme masculino. Nesse pedido aqui eu pedi três, que é o kit é composto pelo Delcorporal e o sabonete. Então foram três sabonetes e três Delcorporal. Então esse presente aqui tá com preço promocionado de R$39,90 pra o cliente. Então um presente bem legal, né? Na fragrância do Essencial Supleme, que é uma fragrância maravilhosa, intensa, né? Então assim, é um presente muito bom pra você dar pro seu pai. E num preço melhor ainda, tá? R$39,90 esse presente. Vieram também alguns flaconetes do Novo Humor, Humor Online. Esse aqui é as amostras do masculino. Também vieram algumas amostras do Ilia C, que é um lançamento também agora no ciclo 12. Pedi dois dele, um é de uma cliente e o outro é pronta entrega. Pedi também mais um Ecos Açaí, pra ficar aqui pra pronta entrega. Pedi também um Crisca, Crisca Clássico, tava sem nenhum dele, então pedi um desse pra pronta entrega. Pedi nesse pedido aqui também um Essencial Clássico Feminino, que tá com preço promocionado no catálogo agora na vitrine 12. Vieram também duas embalagens dos presentes. Na verdade era pra vir três, porque foram três presentes do Essencial Suplen, mas só veio duas nesse pedido aqui. Veio mais uma revista do ciclo 14. Eu já tenho uma dessa, veio mais uma. Então esses produtos aqui foram do primeiro pedido. Uma caixa pequena, deixa eu abrir a outra, foram dois. Nesse pedido aqui eu pedi mais um Essencial Clássico Feminino, no total foram dois que eu pedi, os dois são pronta entrega. Pedi também mais um presente do Essencial Suplen, que é o sabonete, o Delcorporal, de R$39,90 pra o cliente. Pedi também alguns refis, eu estava sem nenhum desse e alguns clientes estavam me pedindo refio. Esse aqui é do ameixa e flor de baunilha e esse aqui é do tâmara e canela. É a volumetria de 400ml. Então pedi um de cada fragrância, foram três se eu não me engano, é isso mesmo. E um do algodão, foram três. Os três são pronta entrega. Pedi também uma caixa de sabonete do Ecos. Esse aqui é o Ecos Maracujá Andiroba Açaí e Castanha. É maravilhoso a fragrância desses sabonetes, bem intensa. Então eu estava sem nenhum desse aqui, eu pedi uma caixinha dessa fragrância aqui. Nesse pedido foi mais uma bolsa pra formar kits, como eu falei pra vocês, do Dia dos Pais. Também vieram dois flaconetes, um é do shampoo e o outro, deixa eu ver aqui, é da máscara. Shampoo e máscara pra cabelos danificados, da linha Lumina. Pedi também alguns rolões. Pedi a fragrância, algodão, tâmara e canela. Estava sem essa fragrância também. Foram duas, tâmara e canela e um alecrim saldo. Em total foram quatro desodorantes rolões e transpirantes. Mais um Ilia C, esse aqui é pronta a entrega. E veio nesse pedido mais três flaconetes da amostra dele, desse novo Ilia C. Pedi também um shampoo da linha Lumina. Esse aqui é o Anticaspa, é de uma cliente. E finalizando veio o álcool em gel, 250 miligramas. Eu tava também sem ele aqui. Esse aqui é pronta a entrega também. E finalizei os meus dois pedidos que chegaram. Chegaram ontem, mas eu só tive tempo de abrir pra vocês hoje. Então foi isso a minha abertura de caixa. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve. Deixa teu joinha. Também ativa o sininho das notificações. Pra que toda vez que tiver um novo vídeo, o YouTube poder te notificar. Tchau gente e até o próximo vídeo. Tchau gente e até o próximo vídeo.